Ora bem, vou-vos contar a história do Pavarotti. Como é que o Pavarotti aprendeu a cantar? O Pavarotti está vivo, está vivo no cartacho e tem uma loja de doces de dois andares. E agora meus amigos, Luciano Pavarotti. Que bela coisa que é cantar la opera Eu aprendi o antelho e os tomates na porta São dois tomates, se perder um não importa Só que também eu fiquei com a gaita torta Abri o negócio de dois andares lá no cartacho Vendes chocolates na parte de cima E chupas na parte de baixo Trilhas tomates E agora canto a opera Mas não acerto na sanita Porque tenho a gaita torta E agora a sua bela esposa Ela queria engravidar Mas ela não conseguia engravidar Sabe-se lá porquê A esposa do Pavarotti vai contar a história Porque é que não engravidava Senhoras e senhores, a mulher do Pavarotti Eu bem sabia Que alguma coisa se passava Tinhas a gaita torta Por isso é que eu não engravidava E esses tomates Que regaçalada eu fazia Faz-me lembrar O boi cobridor Lá da minha tia Tu não me engravidavas E nem havia maneiras Pois o buraco que acertavas Era o buraco das traseiras Vão dar à luz Uma criança maneira Mas o filho não é do Pavarotti O filho é do Tony Carreira Ora está, vou lá Não, não, não Engravidavas E nem havia maneiras Pois o buraco que acertavas Era o buraco das traseiras Vou dar à luz Uma criança maneira Mas o filho não é do Pavarotti O filho é do Tony Carreira Uma criança Obrigado.